Questão 3, letra C. Na questão 3, letra C, ele pede para encontrar o H que faz com que o volume seja máximo e pede para a gente argumentar a respeito disso. Beleza. Primeiramente, aqui, uma das coisas que eu queria mostrar, está aqui a nossa barraca, né? A nossa barraca tem algumas limitações, né? A primeira delas, se eu aumentar a base aqui, puxar a base o máximo, uma hora não vai dar mais para esticar. Por quê? Porque a nossa lona já vai estar toda esticada. Então, quando eu fizer esticar toda a base, eu vou ter 6 metros de base. E a minha altura, nesse momento, a altura da minha barraca vai ser 0. Beleza? Tá. Por outro lado, se eu diminuir a minha base, ficar diminuindo, 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 até ficar aqui no 0. No momento que eu diminuir ao máximo, a minha altura, ela vai ser exatamente 3 metros. Porque a lona vai estar dobrada em 2. Então, a nossa altura, ela tem limitações. Ela só pode ser ir de 0 até 2. Então, se essa é a nossa função, a gente tem uma limitação por H. Ou pode ir de 0 até 3. Desculpe, falei 2, né? Então, vamos lá. Uma das coisas que a gente viu é que toda função no intervalo fechado, com certeza, tem um máximo e um mínimo. Então, vamos lá. Para a gente descobrir quem é o máximo e quem é o mínimo, a gente primeiro precisa calcular quem são os pontos críticos. Os pontos críticos são onde a derivada é igual a zero ou não existe. Então, bora derivar a nossa função. Derivando aqui, a gente vai ter V'H. Aqui, a gente vai ter que usar a regra do produto. Aqui tem 3H e aqui tem raiz de alguma coisa. Então, derivo o primeiro, mantenho o segundo, mais, mantenho o primeiro, derivo o segundo. A derivada da raiz, eu sei, é 1,5 raiz de 9 menos H². Só que eu tenho que multiplicar pela derivada interna. Então, multiplicando pela derivada interna, vai aparecer, o 9 é constante, vai embora, vai ficar vezes menos 2H. Beleza. A primeira coisa que a gente consegue observar é que aqui aparece uma fração, né? E no denominador aparece 9 menos H². Então, se a gente botar o 3 aqui, nesse ponto aqui, a nossa função não existe, né? Quer dizer, não existe, porque eu estou dividindo por zero. Então, de cara, eu já consigo perceber que H igual a 3 é ponto crítico. Por quê? Porque a derivada não existe. Isso não vai mudar muito, porque quando a gente vai ver o máximo e o mínimo global, a gente olha os pontos críticos e os extremos. No caso, o 3 já é um extremo. Então, se você esquecesse que ele é um ponto crítico, não ia dar em nada. Tá bom? Porque você ia comparar com os extremos e no final ia perceber o que se tem que perceber. Mas é interessante perceber que ele é ponto crítico. Beleza? E a segunda forma de ver se o ponto é crítico é se a derivada é zero. A primeira, que é o caso de não existência, só gera isso, né? Afinal, não tem raiz de número negativo, já que o que está aqui dentro é sempre positivo. Não tem caso de logaritmo de negativo. Não tem caso de divisão por zero. A única que a gente botou aqui. Então, é isso. Então, vamos seguir aí. Vamos igualar a nossa derivada a zero e vamos ver se a gente encontra algum valor. Tá. Vou... Ah, o 2 aqui dá para cortar, né? Beleza. Vou tirar o MMC aqui. Aqui vai ficar a raiz de 9 menos h². Aqui vai ficar 3 vezes 9 menos h². Afinal, né? Aqui tem raiz de 9 menos h². E aqui tem raiz de 9 menos h². Então, raiz de 1.000 vezes raiz de... Mais... Vezes raiz de 1.000 dá 1.000. Repetindo, raiz de 1.000 vezes raiz de 1.000 dá 1.000. Então, aqui vai ficar menos... Aqui sobrou 3h², né? 3h². Isso aqui a gente quer que seja zero. Deixa eu ver aqui se a gente errou alguma conta. Porque se tiver errado, é bom reparar logo, né? Ver se está fazendo tudo certinho. Derivo o primeiro, mantém o segundo. Mantém o primeiro. Derivo o segundo, 1,5. Raiz... Aqui a derivada cai 2. Ah, beleza. É, até agora eu acho que deve estar certo, né? Espero que esteja. Então, vamos lá. Seguindo aqui... Sempre quando eu tenho uma fração, e essa fração é igual a zero, Então, obrigatoriamente, o numerador tem que ser zero. Então, a gente fica com 3 vezes 9, menos h², menos 3 vezes h². é igual a zero. Então, dá para simplificar por 3. Aqui e aqui. E aí, a gente fica com 9, menos 2, 2h² é igual a zero. Vou passar para o outro lado. A gente vai ficar com... A gente vai ficar com... 2h² igual a 9. Vou passar o 2 dividindo. E aí, a gente vai ficar com h² igual a 9 sobre 2. Beleza? Agora, vou tirar a raiz. Tirando a raiz, a gente encontra que h é igual a... mais ou menos raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, h é igual a 3 mais ou menos raiz de 2. Pronto. Beleza. Estou falando tudo errado também. Mas, como h é uma medida de altura, o menos não convém. Beleza? Então, está aí o nosso segundo ponto crítico. Já que a gente encontrou todos os pontos críticos, o primeiro dele é 3 sobre raiz de 2 e o segundo é o 3. Então, a gente vai comparar todos esses valores. Então, vamos lá. O primeiro deles, que a gente vai comparar, faz parte dos extremos. Então, vou fazer na ordem, porque é sempre bom fazer na ordem. Vou começar com as extremidades. Para a gente encontrar o máximo global, a gente sempre tem que lembrar delas. Então, vai ser. O primeiro deles é v de zero. V de zero, se a gente substituir na nossa função aqui, vou até dobrar ela aqui, bem aqui. A função é 3 vezes h, raiz de 9 menos h. Quando h é zero, aqui dá zero. Então, vai ser 3 vezes zero, vezes raiz de 9. Então, é zero. É fácil de fazer. Você pode fazer as continhas bem tranquilo. Beleza? Agora, vamos para os outros volumes. O segundo volume, que aparece aqui na nossa lista, é o 3 sobre raiz de 2. Aí, eu vou substituir na nossa funçãozinha. Está aqui. Vai ser 3 vezes. Aqui vai ficar 3 sobre raiz de 2, vezes 9 menos... O próximo termo aqui, que aparece, é h². Estou com preguiça de fazer, mas bem aqui, já aparece o h². h² é 9 meios. Então, 9 meios. Você pode fazer aqui, elevar ao quadrado. Não tem problema nenhum. Beleza? Então, fazendo aqui as nossas continhas, aqui vai ficar 3 vezes 3 sobre raiz de 2. vezes... que é 9 menos 9 meios. Isso aqui vai dar 9 meios, né? Se eu tenho 1 menos 1 meio, dá 1 meio. Se eu tenho 5 menos 5 e meio, dá 5 e meio. Porque eu estou tirando só metade. Aqui está escrito metade de 9. 9 menos a metade de 9 dá 9 meios. Beleza? Resolvendo aqui, aqui vai ficar 9 raiz de 2, vezes... Aqui, raiz de 9 vai sair, vai virar 3. E aqui vai ficar 1 raiz de 2. Isso aqui vai ser 27 meios. Então, está aí um dos nossos valores. 27 meios. E agora, a gente vai para o último ponto, que também é crítico e extremo ao mesmo tempo, que é o 3. Colocando ele aqui, ele é 3 vezes 3, menos 9, menos 3 ao quadrado. 9 menos 3 ao quadrado é 0. Então, vai ficar 0 vezes 3, que dá 0. Vezes 3, dá 0. Então, o que a gente conseguiu concluir aqui? A gente concluiu que esse ponto aqui, obrigatoriamente, é o nosso ponto de máximo. Assim como a gente fez diversas listas na lista de exercícios. E, nesse caso aqui, os pontos de mínimo seriam esses dois. Beleza? Então, para que o V seja máximo, então, vou botar assim, logo, o H tem que ser igual a 3 sobre raiz de 2, para que o volume seja máximo. Então, bem tranquilo aí a nossa questão. A gente mostrou que uma função em intervalo fechado tem sempre um ponto de máximo, né? Então, está aí a nossa justificativa para esse fato. Uma questão bacana aí também. Legal essa ideia da barraca. Acho que uma das coisas mais incríveis nessa questão é você perceber que o H, a altura da barraca, ela é limitada. ela só pode ir de 0 até 3. Uma coisa bem interessante de você observar. E aí, depois que você tem uma função fechada no intervalo, você consegue descobrir os pontos de máximo e mínimo. Então, top. Está aí a nossa solução. E aí,